O jogador vai começar, pega o goleiro na confiança, ele faz a parte dele. Gol! Bateu e fez. É gol! Converteu dele sem medo. Gol! Baixo no meio. Não foi uma ótima cobrança. E é gol! Com confiança ele faz. Bateu e é gol! Não sentiu a pressão. Gol! No capricho, bateu baixo, rente a trave. O goleirão não podia fazer. Na trave! E é gol! Gol! Ufa! Pareceu que essa bola ia bater na trave e ia sair. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. E é gol! Olha o que ele aprontou! Que isso! Mostrou personalidade. Mandou logo uma cavadinha. Bate para o gol! Acabou! Perante decisivo. Ele foi lá e não sentiu a pressão. Por outro ângulo, gol para a rua. Por outro ângulo, gol para a rua. Você leva o� Está aí o momento que todo mundo esperava, que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. Ergue a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça e fez de tudo para conquistar.